E depois de quase três anos longe de Goiânia, ele está de volta e com a nova turnê Luan Santana City Festival. Domingo, é domingo que acontece o evento com o cantor e vários convidados. Começando às duas da tarde, vem aqui, próxima TV Serra Dourada no estacionamento do Estádio Serra Dourada. Está chegando o dia. E aí chegou pousando na minha revoada, freou minha boca, quer acelerada. Ela é porrada, uma pastinha invocada. A capital do sertanejo foi a escolhida para abrir a turnê de Luan Santana neste domingo. Daqui, ele segue para mais 21 cidades com o Luan Santana City Festival. Eu estava triste, mas estava suave, até mandarem sua última postagem, da sua nova tatuagem. O cantor desembarca na capital sertaneja após quase três anos. A estrutura aqui no estacionamento do Estádio Serra Dourada está quase pronta. Homens trabalham a todo vapor. Nós ficamos muito felizes por Luan escolher a cidade de Goiânia, por esse projeto piloto, né? Que ele vai correr o Brasil em 22 cidades. Então, a gente estava numa disputa com outras cidades e não, nada melhor do que sair da capital sertaneja. E é um projeto muito inovador. Nós ficamos muito felizes porque é muita iluminação, bem high-tech, pirotecnia, estrutura de palco. Tanto que esse palco, para você ter uma noção, é um palco faraônico que a gente estava brincando. Ele tem 42 de altura para 96 de largura. Então, é um palco muito bonito. São três engenheiros trabalhando dia e noite para fazer a entrega desse palco. Eu me arrependo de tudo, dos troncentos te amo, dos beijos suando, das noites que nós dormimos juntos. Mas às três da madruga, rodando na lua, a carência procura no assunto. Eu vou atrás de quem eu fujo. Você é meu perigo noturno. No domingo, os portões serão abertos às 14 horas. Antes de Luan Santana, shows com vários outros artistas. Entre eles, Murilo Rufi. Se eu for problema, hoje eu estou deixando de ser. Se eu for saudade, torce para o meu beijo não sobreviver. E encontrar alguém que entre na linha de fogo e faça eu te superar. Tem mais com o Diego e o Vitor Hugo. Esqueceu, desbloqueado, em cima da mesa, celular vibrou. Vum, a tela acesa, em um contato estranho. Te perguntando, cê já contou pra ele da gente. Não esconde nada no ambiente. E ainda, Matheus Fernandes. No balanço da rede, só tomando o vento. O pé na parede, só pra dar o movimento. Comigo tu viaja com ele, tu pede tempo. Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento. No balanço da rede. Os ingressos estão à venda no aplicativo Balada App e no Alabama Choperia. No dia do show, também terá bilheteria na porta. E atenção, pessoas de 14 a 18 anos só entrarão se estiverem acompanhadas dos pais. Nós fizemos um acordo com o Conselho Tutelar, com o Juizado de Infância e Juventude, que é o seguinte. Menores a partir de 14 anos. Então, entre 14 e 18, somente com os pais. Então, tem um termozinho que assina, que o pai tá responsabilizando pelo menor. Somente os pais. Um show pra ficar na história. É impressionante. É de arrepiar. Quem gosta de evento, vai ser uma entrega fantástica. A gente tá falando de fogos, de 20, 30 minutos de fogos, na parte de iluminação. Só pra ter uma noção, um palco normal a gente usa 60, 70 metros quadrados de LED. Aqui vai ser 10 vezes mais, vão ser 700 metros quadrados de LED. Então, assim, não percam. Domingo, agora, a partir das 14 horas, o Lancery Festival aqui no estacionamento do Serra Dourada. Só os anjos cantam comigo. Prepara o coração pra você cantar e amar, tá, Domingão? Espero que você desse CD bem lá no show. Ah, quero ir, mas não tem como, tá? Ah, tem sim. Vamos participar, então, do sorteio aqui do Jornal do Meio Dia. Luan City Festival. Serão cinco pares de ingressos, hein? Que bacana. 985-19-7000, coloca o seu nome completo, tá? O seu telefone e fala que você quer ir pro show do Luan Santana com o Jornal do Meio Dia. Tudo numa mensagem só, tá, pra facilitar pra gente. Bom show pra vocês aí, boa sorte.